Qual é a tua profissão? Médico Quanto que você ganha por mês? Uma faixa entre 5 e 30 Falendo, irmão, tem um salário dos sonhos? Dos sonhos ainda não, mas tô correndo atrás Olha, olha o IA, entre 5 e 30 Não, então dá uma olhada Olha, agora olha só Quanto que é o salário dos sonhos pra você? Cara, é muito relativo, na minha profissão é muito relativo Mas um pouco acima dessa faixa ali que eu te falei Quanto tempo você acha que você vai atingir esse resultado? Cara, eu tenho que fazer minha residência, trabalhar mais um pouco dentro aí de uns 10 anos Pronto Por que que eu tô mostrando isso? Até médico, que é uma puta profissão difícil Que você tem que ralar de estudar Você gasta muito dinheiro Você trabalha que nem um condenado Você faz plantão pra caramba, você faz de tudo Olha o tempo que leva pra você começar a ganhar um salário Que, dentro da sua realidade, é razoável 30 mil reais pra você que nem trabalha Que não tem noção de como que o dinheiro, o nosso real, não vale nada Parece muita coisa